Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Muitos grandes quando está atribulado Chega a pensar que caiu em transgressão Pra ir ao céu precisamos ser provado E a nossa prova vem com tribulação A tribulação produz paciência E paciência é dever do cristão A paciência produz a experiência E a experiência produz a esperança E a esperança não traz confusão Se tu é crente e não é atribulado Toma cuidado na vida, irmão Todos os santos que obteram vitória Adquiriram com tribulação A tribulação produz paciência Ter paciência é dever do cristão A paciência produz a experiência A experiência produz a esperança E a esperança não traz confusão Os nossos irmãos do passado Todos passaram por tribulação Até o mestre Jesus foi provado Sendo o autor da nossa redenção A tribulação produz paciência A tribulação produz paciência Ter paciência é dever do cristão A paciência produz a experiência A experiência produz a esperança E a esperança não traz confusão A esperança não traz confusão Essa verdade é dever da minha fazer A esperança não traz confusão A esperança não traz confusão A pressa não traz confusão A EPISONITH C tactics Aитаão A EPISONI Obrigado.